E no vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês o que acontece quando a onça ataca um touro. Mas antes, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, afinal isso não vai te custar nada e você ajuda muito o nosso canal. Então é isso e vamos embora pro vídeo. As onças são animais de uma beleza espetacular, mas também são criaturas extremamente perigosas. Elas têm o hábito de caçar seus alimentos e não costumam escolher qual será o prato do dia. Elas matam quem se atreva a atravessar o seu caminho. E quem tem sofrido nos últimos anos com as onças são os pecuaristas. Devido aos pastos estarem cada vez mais perto das florestas, os gados têm se tornado um alvo fácil pra elas. Normalmente as onças preferem atacar vacas ou bezerros, pelo fato de serem animais mais fáceis. Mas será que as onças também atacam os touros? É claro que as onças procuram presas mais fáceis para atacar. Elas não costumam temer animais mais fortes, como por exemplo os touros. Como por exemplo, um caso que ocorreu na zona rural do município de Uruara, Pará. No ataque, o touro reprodutor acabou ficando com vários ferimentos, tanto na cabeça quanto nas costelas. As informações são dos proprietários do sítio Duas Irmãs, onde o fato aconteceu. Pela imagem do vídeo, é possível ver o estado em que o touro ficou. Mas infelizmente, devido ao aumento de ataques de onças ao rebanho de gados em muitas fazendas espalhadas pelo Brasil. Muitos fazendeiros têm se revoltado e começaram a caçar e matar essas onças. E isso tem contribuído para o risco de extinção deste animal. Mas diga aí nos comentários, quem você acha que venceria um confronto entre uma onça e um touro? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Um forte abraço e até a próxima.